Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, professora Laíra, olha que novidade, olha que coisa legal Estou aqui na cidade de Três Lagoas, no ponto de apoio que nós temos aqui na cidade, que atende toda a região Vamos conhecer o ponto de apoio da Raquel, nós vamos conhecer a Nidia Facilidade para você se cadastrar, consumir o produto, vamos entrar aqui no PA da Raquel Helena Isso, olha aí, estamos sendo recepcionados pela Nidia, olha aqui, vamos dar uma olhadinha no visual Respeitando o protocolo de segurança, mantendo distância, álcool gel, máscara, deu álcool gel Bom dia álcool gel, olha aqui o álcool gel, aguinha gelada aqui no PA, olha que legal o atendimento Bem tranquilo, todo mundo colocando máscara, olha que bonito, bem, um visual muito bacana Produtos à pronta entrega Nidia, bom dia Nidia Bom dia Ô Nidia, mostra aí esse nosso filé mignon aqui, que é o, vira ele assim, isso Pode entrar? Isso, pode entrar, agora deita Olha aí pessoal, eu sempre falo que um bom consultor tem material de apoio E você é produto do produto, olha, nós temos aqui as revistas, a água, olha aqui, ó O shake, ai que coisa, o shake, é o shake É o shake E vamos falar do chá também, né, olha aqui o demonstrativo Olha lá, traz aí, traz aí, traz aí, traz aí Nidia, olha aqui Esse chá eu tô tomando mais aquele de frutas vermelhas, é uma delícia Deixa o cara macho que é uma franga, mas é que legal, bacana Nidia Vamos entrar aqui pessoal, olha, você que é consultor ama capariz Você que ainda não é Eu sempre digo, você pode comprar pra consumo 50% de desconto Eu vou usar aqui um exemplo de um produto fantástico Que é o nosso esfoliante Tá falando pra Nidia, a gente vende bem o esfoliante Ele tá hoje R$ 29,90, vai pagar R$ 14,00 e metade do preço Ah, a nossa luva de silicone Eu brinco que é a luva de pelicone É, R$ 25,00 você paga R$ 12,50 pra seu consumo, pra venda Opa, pera, pera, pera aqui Olha quem tá usando aqui O óleo do milagre Pessoal, você que assiste nossos vídeos, você sabe, né Que a gente usa aqui pra amenizar Olha a dupla aí, amenizar as rugas de expressão Nidia, vai acabar com as rugas de expressão? Não, ele vai amenizar, é muito legal Olha quantos produtos Olha todos os perfumes São 55 femininos, 50 masculinos É, os melhores perfumes Olha aqui Olha o cabelo dela, ela fez questão E olha aqui, o mel Mel capilar Aviso o pessoal Aviso, Nidia, que não é pra comer Tá Pode comer? Não Mas é cheiroso, é gostoso É cheiroso, tem gosto de mel Tem o gostinho de mel Abre aí pra nós Olha que bacana, olha pessoal Aqui você vai ser bem atendido Vai ter... Opa! Olha aí E daí, vamos fazer treinamento pra esse pessoal? Vamos Olha aqui a linha de nutracêuticos, né? Nós temos aqui o Modera, o Chá Tem muita coisa legal, tá? Os perfumes, ó O RB A linha masculina A linha masculina Ó, o RB, que é o Savage O Tom Mister É? O Limpia O Limpia O DB, que é o da Denise O Lavia Estibeli O Ferrari Black Vai o Ferrari, mas não vai a Black Ah, e aqui nós temos... Ah, tio Antio Rosé Olha E agora eu vou falar um pouquinho do chá, né? Olha que coisa linda A máscara preta Você já viu aquele vídeo? Eu uso máscara preta É? É Fico mais preto Eu falo assim Ah, o sachê Ah, deixa eu mostrar aqui, olha aqui, ó Tem 10 sachê Sachê Deixa eu falar uma coisa Quando eu era jovem Tinha 6, 7 anos Minha mãe disse Filho, ou você vai ser bonito Ou rico Ou inteligente Ah, um dia eu perguntei Mãe, o que eu sou? Ela falou que eu sou inteligente Mas agora eu descobri com a Amaca Paris Que eu posso ser inteligente Perfumado, cheiroso E bonito Bom, esse bonito Vamos mudar de assunto Não faz isso É um gel dental também Ah É um gel dental de tratamento, né? Muito bom Tá 13,80 Agora vai pagar 6,50 Não tem gel Né? Fantástico Olha, pessoal Entra em contato comigo Eu vou te trazer aqui Ah, isso E eu vou falar do gel Olha aí Vem pra cá Vem pra Amaca Paris Vencer Amaca Paris Lugar de gente Que ganha dinheiro É feliz É bem atendido Bonito, sermoso, cheiroso Um abraço Já tô chegando aí Devolvendo o produto Se não vão levar pra casa Bacana, pessoal Bacana Agora eu vou mostrar aqui do cacho Ah, é Isso Esse é do cacho Esse é do cacho Com as meninas Que tem os cabelos cacheados Maravilhosos Balança assim Olha aí, olha aí Que delícia Ó, que bacana, né? A maravilha Esse produto Além de ser cheiroso É maravilhoso Com nossos cabelos Obrigado Que a Amaca tem Ah, e o atendimento Da promoção desse mês Até o dia 31 Ah, exatamente Ah, que bacana Nidia Comprar três Comprar três perfumes Você ganhou Aqui no PA De Três Lagoas Três Lagoas Cidade das Águas, né? Três Águas Maravilhosas É, perguntei pro senhorzinho Por que que Três Lagoas Tem esse nome? Falou, ué Porque tem três lagoas Seu bobo Um abraço